Aconteceu neste sábado a quinta rodada do Campeonato Sênior 2012 de Farroupilha. No bairro Medianeira, o Canarinho venceu o cinquentenário por 4x1 e assumiu a liderança da competição. O então líder serrano empatou em 2x2 com o Lanterna São Paulo de Nova Sardenha. No outro jogo, o São Luís Amizade venceu o Amba 9 por 4x0. Na próxima rodada, o Farrapos pega o Canarinho no campo do Farrapos às 15h. Na rodada dupla, na linha Julieta, às 13h30, o São Luís Amizade enfrenta o cinquentenário. E às 15h30, o serrano recebe o Amba 9. Confira a classificação.